Bom, a Leroy Merlin, todo mundo já sabe, todo mundo conhece, né? É o maior shopping da construção do Brasil e quando eu apresento para vocês as ofertas da Leroy, os produtos da Leroy, você sabe que além de qualidade, sempre é o menor preço, né? Eu tenho o maior prazer em estar trazendo para você sempre aqui no Top Vendas, ofertas da Leroy Merlin, tá bom? Bom, olha só que bacana que eu encontrei aqui, gente. Isso aqui é um spot, isso aqui é alumínio, viu? Material de alumínio pintado aqui, ó, é pintura eletrostática, viu? Isso aqui dura muito, ó, muito bacana mesmo. Você vai pagar apenas R$ 6,99, hein? Baixou o preço. Bom, tem branco, mas tem também o preto, né? Olha aí, branco e preto. Vamos aqui, Luizão. Luizão, nosso cinegrafista. E aí? Você não encontra preço mais barato, pode rodar aí. A gente vai andar um pouco aqui dentro da loja para mostrar para você o que é a Leroy Merlin, né? Bom, ventilador, ventilador. Tudo bom, Kátia? Essa é a Kátia. Kátia é assessora aqui da iluminação. Bom, ventilador, vamos falar do Latina também, gente. Esse Latina é muito bacana, viu? O Latina, ele tem uma vantagem, ele tem controle remoto, né? É um ventilador que você encontra ele em várias cores. As suas apazes são fabricadas em acrílico, tá? Você encontra ele aqui em várias cores. A vantagem de ter um controle remoto, você está sentado no sofá, você não precisa levantar, aquela coisa e tal, né? Coloca na tela, Luiz. Olha só que bacana. É esse ventilador que você está vendo na tela agora, tá? Então você não precisa levantar, controle. Tem o dimmer. O dimmer, você consegue mudar a intensidade da luz, aumentar, diminuir. É muito bacana e ele tem um balanceamento. Ele não faz barulho, gente. Ele é super silencioso. Você vai pagar apenas isso aqui, ó, R$ 399,90. O ventilador desse custa no mercado de média R$ 590,00. Na Leroy Merlin é R$ 399,90. O soldão já acabou, mas continua para você grandes ofertas aqui na Leroy Merlin, tá bom? Vamos para cá agora, vamos lá para a sessão de organização. Olha só que bacana. Tem uma sessão aqui muito legal para você que quer organizar a sua casa. Olha a estante, olha a estante. Olha que bacana, encontrei aqui, ó. Aqui é uma estante promo, tá? Ela é em madeira. Ela tem cinco prateleiras. Uma estante dessa por apenas R$ 59,90. Você não encontra no mercado, hein? Bacana que você pode colocar na área de lavanderia, área de serviço, né? No quarto das crianças, na cozinha, aonde você quiser. Vamos para lá. A organização é uma sessão muito grande, hein? É uma sessão que, por exemplo, você está procurando suporte para TV? Vem cá para você ver. Suporte para TV hoje. Muita gente compra TV de LED, LCD, TV grande, pequena, né? Hoje você encontra aqui no corredor 3, tá, da Leroy Merlin? Olha só. A variedade de suporte para TV. Filma isso aqui, Luiz. Olha o preço. R$ 49,90. Esse é suporte para TV de até 71 polegadas, viu, gente? Ele é fixo. R$ 49,90. Ou seja, você tira a sua TV do rack e coloca na parede, tá bom? O corredor é esse aqui, ó. Filma lá em cima, Luiz. Corredor 3, tá? Então, entrou na Leroy Merlin, corredor de número 3, você tem suporte para a sua TV. A loja é muito grande, né? Toda semana eu trago ofertas variadas para você. Eu quero convidar você que está em casa agora, então, para vir para a Leroy Merlin. Aqui na Avenida Andrômera, ao lado do Vale Sul Shop, aberta todos os dias para você, a partir das 9 horas da manhã, tá certo? Vem para cá, faz o seu cartão e com certeza você vai construir, reformar e decorar a sua casa com economia. Leroy Merlin, aqui no Top Vendas com exclusividade. A casa da sua casa. Valeu!